Olá pessoas, eu sou a Rúbia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é a tendência da mesa de bolos caseiros. Aí uma tendência que eu amo em todos os sentidos, a mesa de bolos caseiros. Você já ouviu falar? Ela tem a função de uma mesa de doces, mas que pode ser utilizada em qualquer tipo de festa, como noivado, casamento, 15 anos, aniversário, chá de bebê, chá de panela, confraternização do trabalho e por aí vai. A proposta é substituir aquele bolo principal da festa por vários bolos caseiros de todo tipo de sabor. Pra quem gosta de uma mesa de doces bem decorada e bem cheia, então a dica é preencher os espaços entre os bolos com os docinhos que você encomendou pra tua festa. Se você não tiver docinho, vale a lembrancinha. Não importa como você fizer, vai ficar super bonito. Eu adotei esse recurso no chá de bebê dos meninos, onde eu escolhi mais ou menos uns 4 sabores de bolo caseiro e intercalei ele com os docinhos da festa, mais os objetos decorativos que eram tema do chá, que era de floresta, meio borro, meio woodland, sabe como? Vou colocar umas fotinhos aqui pra vocês olharem. Só sei dizer que não sobrou bolo nem para contar história. Sucesso absoluto. As vantagens de você fazer uma mesa de bolos caseiros. Se você precisa focar no orçamento da festa, então fazer uma mesa de bolos caseiros ajuda a dar uma bela de uma economizada. Porque aí você pode fazer só os bolos caseiros ou então encomendar uma quantidade menor de docinhos só pra preencher aqueles espaços e ajudar a compor a decoração. Além disso, a festa também ganha um jeitinho mais intimista, mais acolhedor. Sabe assim quando a gente tomava café com o bolo na casa da nossa avó? Inclusive isso até é um gatilho emocional que nos traz essas boas lembranças de quando a gente era criança. E talvez seja por isso que a aceitação desses bolinhos caseiros em festas maiores seja tão boa. Um terceiro ponto é que é um DIY muito simples de fazer. Todo mundo tem uma receita de bolo favorito que sabe de cabeça, sabe fazer com o pé nas costas. E se você não tiver nenhuma habilidade pra cozinhar, você pode pedir ajuda pra tua mãe, pra tua avó, pra tua tia, pra tua irmã, enfim. Qualquer pessoa pode te ajudar a executar esse projeto. Quarto ponto, ele serve como um plano B quando você não tem o tempo a seu favor. Sabe quando você tem que planejar a festa rápido e já não dá nem mais tempo de encomendar doce, de encomendar bolo ou então você não tem tempo nenhum pra nem planejar mesmo a festa? Então os bolos caseiros são isso, é a execução à toque de caixa. Quinto ponto é que ele pode ser uma boa alternativa pra substituir aquele lanchinho da madrugada. Vocês lembram dele? Pra quem não sabe, o lanchinho da madrugada é um recurso que os anfitriões da festa costumam fazer quando o convidado já fez a refeição principal e agora começou a dar uma nova fominha nele. Então pra ele não ir embora, entra do além um carrinho de cachorro quente, pipoca, batata frita, pizza, enfim. Esses tempos eu fui num casamento diurno, onde a gente teve a celebração de manhã, teve o almoço, lá pelas tantas já tava a pista liberada, a mesa de doces já tava toda desfalcada, a galera tava lagarteando no sol, conversando, até que começou a bater aquela fominha. E a gente começou a sentir um cheirinho de café e descobriu que estava sendo posta lá dentro uma outra rodada de doces, mas agora com uma mesa de bolos caseiros com cafezinho. É o tipo de surpresa agradável que todo convidado ama numa festa. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau!